Depois dessa receita, eu tenho certeza que você nunca mais vai fazer frango de outro jeito. Isso eu posso provar. Esse é um bife de frango, onde ele é recheado com presunto e queijo e vai cair bem a qualquer hora que você deseja fazer, seja no almoço ou no jantar. Então a gente vai precisar de um bife já temperado, uma fatia de presunto, outra de queijo e vamos enrolar bem. A gente vai colocando palito. Finalizando os bifes, onde a gente está terminando de colocar o palito, a gente vai para o processo de empanar. Primeiro a gente vai passar esse bife no ovo. Depois do ovo, a gente vai colocar na farinha de trigo. Depois da farinha de trigo, a gente vai colocar na farinha de rosca. Depois de colocar na farinha de rosca, a gente vai passar ele novamente no ovo. Depois do ovo, a gente vai finalizar com a última passagem na farinha de rosca. Na última passagem, você vai ter que prensar bem esse bife, tá? Para ele pegar bem a farinha de rosca, que esse é o segredo, para ele não ficar encharcado, para ele ficar bem sequinho. Então você vai prensar bem. Então depois que a gente prensar, a gente vai levar ele para o óleo. Deixa o óleo já lá esquentando, né? Para ficar bem quente, porque o óleo tem que estar bem quente. Então aí finalizei meus dois bifes, tá? E eu vou fazer o restante. Então o óleo eu vou colocar agora, está muito quente. Toma cuidado, tá? E a gente vai fritar esses bifes dos dois lados. Eu demorei cerca de cinco minutos. Agora está saindo meus bifinhos, então não se esquece de inscrever no canal, tá? A gente vai ter vídeo toda quarta e todo sábado. Não esquece de curtir nem de comentar, isso me ajuda muito. Eu agradeço, peço que Deus abençoe cada um que fizer isso. E não se esqueça de ativar o sino de notificações, tá? Para cada vez que eu colocar aqui um vídeo saindo aí para vocês ligeiro. E esse é o resultado do bife recheado com presunto e queijo, que você nunca mais vai fazer frango de outro jeito, se eu tenho certeza. Cuidado na hora de cortar, depois vocês vão tirando um palitinho com cuidado. E está pronto. Tenho certeza, eu tenho certeza que todo mundo da sua casa vai amar. Que você vai fazer frango assim direto. Porque é muito bom, muito saboroso, fica sequinho. Gente, isso é espetacular. Vocês vão receber um milhão de elogios na casa de vocês, eu tenho certeza. Olha só, essa hora que é perfeito, né? Aí a maionese pronta, tá? Eu não fiz caseira, também sei fazer. Depois vou trazer essa receita. E obrigado até assistir, até a próxima. Fiquem com...